Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Como vocês viram aí alguns vídeos atrás, assim que eu cheguei do Brasil... Vamos gravar vídeo, é isso que a mamãe tá fazendo. Então, como vocês viram aí alguns vídeos atrás, assim que eu cheguei do Brasil, eu fiz uma mudança no quarto, tanto no meu quarto, quanto no quarto das crianças, né? E eu mostrei um pouquinho pra vocês nos vlogs, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização dos quartos, só que antes de eu mostrar pra vocês como que ficou, gente, eu queria falar uma coisa, né, que vocês me perguntam bastante, então eu já queria esclarecer essa dúvida aqui, de por que que o Luiz e a Liza dormem juntos, por que que o Luiz não tem o quartinho dele e a Liza tem o quartinho dela. Quem me acompanha há dois anos, mais ou menos, sabe que isso foi uma escolha do Luiz, foi ele que decidiu, antes da Liza nascer, ele tinha o quartinho dele, bonitinho, montadinho, e assim que eu descobri que estava grávida da Liza, eu montei um quartinho pra ela também. Tem tour desses quartos aqui no canal, eu vou deixar eles linkados aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? O que que aconteceu? Com o passar dos meses, o Luiz Henrique queria ficar perto da irmã dele, e o que que ele fazia? Ele ia lá, catava uma coberta e deitava lá no chão, dormia lá do lado dela, e daí eu peguei e conversei com ele, falei, filho, você quer ficar dormindo aqui no quarto junto com ela? Aí ele falou, eu quero, né, eu quero muito ficar dormindo com a Liza, e eu achei isso incrível, achei maravilhoso, porque essas recordações que a gente tem, desses momentos que a gente passa com os nossos irmãos antes de dormir, e falei, nossa, vai ser bem legal, e daí foi aí que eu decidi montar o quartinho pra eles dormirem juntos, tá? Mas, como vocês vão ver aí na organização, o Luiz e a Liza, eles têm necessidades diferentes, então eu organizei o quarto do Luiz, né, pras necessidades dele, e o da Liza pras necessidades dela, então eles apenas dormem no mesmo quarto, mas o quartinho de cada um tá organizado pra cada necessidade, pra cada idade, tá bom? Espero que vocês gostem, gente, lembrando que alguns produtos que eu mostrar da loja New Chique vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá ok? Tanto no vídeo de hoje, quanto no vídeo de amanhã. Um beijo, acompanha o vídeo aí. O que foi? Você quer gravar vídeo também? Você também quer gravar vídeo? Ô Miguel, eu quero gravar vídeo. Ai, o Miguel também quer gravar vídeo. Vamos começar pelo quarto do Luiz, que é o que tem menos coisas pra mostrar. O quarto dele ficou bem simples, porém, foi bem pensado pra ele receber os amigos dele, então assim, tem um espaço bem gostoso, ó, como vocês podem ver. Futuramente, né, não sei, como eu falei pra vocês, tô pensando em trazer aquele sofá que deita aqui, colocar ele aqui nessa parede. Acho que vai ficar legal pro Luiz Henrique receber os amiguinhos dele aqui, poder jogar os games deles tranquilo, né? Então, aqui desse lado, ficou esse puff aqui, que na verdade ele é um baúzinho, então tá cheio de dinossauro aí dentro. Só ficou esses três aqui de fora, o resto tá tudo aqui dentro, os menorzinhos. Esses dinossauro grandão, né, nós compramos pro Luiz Henrique na Universal, tá? É lá que tem esses dinossauros grandão, eu já tô falando porque no outro tour perguntaram. Não sei se dá pra ter noção deles, assim, por vir, mas eles são bem grandão, é bem bonito os dinossauros dele. Aqui nessa janela aqui, ó, não sei se vocês sabem, mas tem uma varanda grandona, mas o Luiz Henrique não usa essa varanda, gente, ela é de enfeite. Como já falei em vários vídeos, a intenção é de uma hora eu fechar ela. Essa aqui é a vista que tem do quarto do Luiz, ó. Aqui é uma avenida. E aqui é um braço de mar, tá? Essa caixa aqui ficaram os carrinhos do Luiz, ó. Ele ainda brinca, gosta desses carrinhos, então por isso que eu deixei aqui, né? São brinquedos que tá fácil pra ele pegar e brincar com os amigos dele ou até mesmo sozinho. Aí aqui ficou o rack com a televisão, né, e os games. No momento, os dois games do Luiz Henrique tá parado. Eles não tão funcionando, a gente não sabe se quebrou, se queimou. Vamos ter que levar pra arrumar ou que ver o que que vai fazer. Não sei, estamos pensando ainda. Aqui ficou o gaveteiro da roupa deles, que eu já tinha falado pra vocês em outro vídeo. Esse gaveteiro aqui é só de coisas, sei lá, tipo, muito grande, que ocupa muito espaço. Aqui em cima tá os patins. Esse gaveteiro é de bugiganga do Luiz Henrique. De estoque, de lápis, borracha. Tem as fotos dele desde do prézinho. Tá tudo aqui. Todas as coisinhas dele. É tudo dele, gente. Aqui em cima ficou esses dois brinquedos grandes. Esse aqui, ele brinca muito. Então, por isso que eu deixei aqui. Porque como ele é um brinquedo muito grande, ele ocupa espaço. E eu também tenho medo de guardar ele em qualquer lugar e quebrar, né. Então, achei melhor deixar ele ir. Aqui ficou o espaço de estudo do Luiz Henrique. Como vocês podem perceber, falta uma cadeira aqui. Toda vez que ele vem estudar aqui, ele pega minha banquetinha de maquiagem. Então, nós vamos procurar uma cadeirinha bem legal pra ele. Aqui ficou uma caixa com os livros, né. E aqui é o material que ele usa no dia a dia, né. Ele vem aqui, troca e tal. Caixinha do óculos. Como chama esse? Controle do ar. E o apontador dele. Esse apontador é ótimo. Aqui no guarda-roupa dele, gente, eu guardei as coisas que faz mais bagunça, assim, sabe? É esses brinquedinhos dele aqui. Esse gaveteiro é o de documento que eu falei pra vocês num vlog já que eu tinha trago pra cá. Perfumes dele. Cueca, meia, gaveta de saquinho. Aqui na escola, tudo eles precisam pôr no saquinho, né. Então, tem essa gaveteirinha. Essa gavetinha. Nessa caixa aqui, ficou as arminhas do Luiz Henrique. E eu guardei aqui já pensado pra esconder da Liza. Porque mesmo o quarto sendo de brinquedo dele, ela entra aqui e vem brincar com ele, né. Então, eu escondi. Aqui em cima ficou as mochilas dele. E essa almofada aqui, o Luiz Henrique ama deitar nessa almofada. Ele ama colocar ela no chão pra deitar. Só que como é rosa, né, não tava combinando muito com o quarto do Mickey e da Minnie. E aí, eu achei melhor deixar escondida aí. Aqui ficou as roupinhas dele. E na parte de cima, que parece estar bagunçado, gente. Mas eu juro pra vocês que eu arrumei isso daí. Tá um Zedredon, que era do Luiz Henrique quando ele era criança. Esse jogo aqui, ele tinha que levar pra creche. E acabou que a Liza usou, né. Eu deixei guardado isso daqui e a Liza usou. Esse lençol aqui, em especial, eu guardei porque foi de quando ele era bebê. Tá abordado o nome dele, então por isso que eu guardo. Tem algumas toalhas que são de piscina. Por isso que elas estão aqui. E de resto, são tudo ursinhos, gente. E a maioria desses ursinhos, na verdade, são meus. Só que o Luiz Henrique brincava com eles quando era criança. Então, por isso que tá aqui. Porque eram meus, mas como ele que usava. Então, fica tipo, meu e dele, sabe? Aquela coisa dividida. Então, daí por isso que tá aí. Quando ele quer brincar, ele pega e brinca. E deixa aqui no chão. E deita com eles. Ficou assim. No meu quarto não mudou muita coisa. Mudou o meu jogo de cama maravilhoso que eu ganhei da loja Newtique. Já fiz vídeo deles aqui pra vocês. Inclusive, já mostrei um jogo de cama maravilhoso que eles me mandaram cinza e rosa. Dessa vez, eu escolhi esse daí. Eu estou apaixonada. A qualidade vocês já sabem, né, gente? Faço questão de aproximar pra vocês verem, ó. É um material muito macio, muito gostoso. Essa aqui é a capa de edredom. E ela é branca. E do outro lado é um cinza, não sei. Acho que é um cinza. O lençol é branco. Igualzinho a capa, assim, ó. Com escritas. E a capa do travesseiro é essa daqui. Ela é cinza também. Esse cinza escuro. Tá um travesseiro só aqui porque o outro tava lá no quarto da Lise. Que eu estava deitada com ela agora. E o que mudou foi que eu trouxe a minha penteadeira pra cá. Trouxe esse imóvel também. Que ficava... Ficam as minhas bijuterias. Catei aquelas caixas da Lise e guardei minhas bijuterias aí dentro. Achei que ficou bem melhor porque não mostra tanta bagunça, né? Do lado de cá, continua o guarda-roupa do Ítalo. E agora temos este guarda-roupa mais que ficava lá no quarto da Lise. E agora eu trouxe pra cá. Foi só isso que mudou no meu quarto. E agora eu trouxe pra cá. E agora eu trouxe pra cá. E agora eu trouxe pra cá.